Opa, tudo bom? No vídeo de hoje eu quero mostrar aqui como você pode fazer rapidamente a configuração do seu controle pra poder jogar o Tomb Raider 3 pela Steam. Eu vou fazer mais um do Tomb Raider 1, porque eu já tinha feito um com o DOS Box, mas eu vou fazer um outro mostrando outras formas que tem, e eu espero que ajude de alguma forma, né? A primeira coisa que você vai fazer, se quiser fazer junto comigo, não repara que área de trabalho, né? Tá bagunçado. É o seguinte, se você tiver com a Steam aberta, a minha Steam tá aberta aqui. Se você tiver com a sua Steam aberta, você fecha, só pra garantir, tá? E aí você tem que ter certeza que o seu controle tá plugado antes de você lançar a Steam. E fechar mesmo, tipo, clicar aqui, botão direito e sair mesmo, tá bom? Eu já fiz isso, eu pluguei primeiro o controle, aí eu liguei a Steam, ele atualizou, e a gente veio pra cá. O jeito ideal pra configurar, ele não funcionou, mas eu vou mostrar um outro que funciona bem legal, tá? Você vem por aqui, Big Picture. Aí ele vai fazer essa animaçãozinha aqui, né? Você vem em Biblioteca. Eu tinha feito pra esse jogo, eu não sei por que que apareceu aqui no Thumbraiser. Quer dizer, eu tinha feito pro 3, não sei por que apareceu no 1 também, né? Vamos lá, vamos focar no 3. Clica no 3. Muito bem, agora você vem aqui em Gerenciar Jogo. Vai ter essas opções, Configuração do Controle. Quando você clicar, vai dar uma mensagem assim, ó. Falando que não dá pra aparecer, não dá pra aparecer a configuração. Não importa quantas vezes você clica aqui, ele vai mostrar isso. Então você vem em Opções de Controle. Global, Sim. Primeira opção Sim, dá o OK. Ao clicar aqui, ele vai mostrar o controle que você tem. E você pode fazer a customização de cada uma dessas teclas aqui, ele te mostra, ó. Aqui a parte do R, isso aqui é a parte do L, aqui o Start, Select, Direcional, Esquerda, Analógico Direito, né? Os botões. E pra fazer a troca é muito simples. Você clica aqui, por exemplo, ele te mostra quais são as chaves associadas, né? Clica aqui, ó. Quero fazer isso aqui, o triângulo. Mas eu quero eu colocar o triângulo, não quero colocar nenhuma seta daqui. Então, vincular por tecla e aperta o triângulo do seu controle, ó. Aí ele vai, pra mim, o triângulo ficou Y, o quadrado ficou X, né? Cada controle vai ter um seu, a sua teclinha que vai ficar marcada. Só que, infelizmente, esse jeito ele não funciona. Vou dar um Ask aqui, porque quando você vem, por exemplo, pra jogar, Setup, ó lá, Joystick tá cinza, então ele não tá reconhecendo. Então, infelizmente, não dá pra fazer dessa forma. Você vai ter que vir aqui, ó, mais uma vez, Opções de Controle, e o Global deixa Nenhum. Aí você vai ter que fazer toda a mudança dentro do jogo. Jogar, Setup, ó lá, já tá disponível, USB Gamepad, OK. E vou dar o Ask, né, e se a tela ficar meio bizarra é por causa do... Que o meu não tá fullscreen, meu joguinho, né? Então, aqui, ó, o meu Direcional funciona. Eu tô apertando com o Direcional. Só que minhas teclas, ó, não funciona nenhum botão. Então, você vai lá dar Enter aqui. Aperta o botão pra direita do seu Direcional. Aperta pra baixo. E pode começar a trocar a partir daqui. Eu vou trocar... Essa aqui eu vou deixar normal, que ele tá reconhecendo, né? Pra frente, pra trás, esquerda, direita. Aí, agachar, eu vou apertar Enter. E vou apertar Start, porque meus botões aqui não tão funcionando. Dash. Enter, eu vou apertar L2. Walk, L1. E isso você bota o botão que você quiser, tá? Aí, ó, pular. Enter, quadrado. Ação, Enter, bolinha. Arma, Enter, triângulo. Flare, Enter, X. Olhar, Enter, R1. E rolar, Enter, R2. Aí, eu vou dar aqui um Esc. E agora, ó, eu vou apertar a bolinha. Ele já reconhece o joystick. Então, eu já tô dentro do jogo, ó lá. E o legal desse aqui é que essa Lara tem mais detalhes, né? Do que o do 1. O meu do 1, acho que tá meio bugado. Eu tenho que mexer lá depois. E eu quero fazer também, então, todos os botões, ó. Triângulo. Puxa a arma, ó. Atira. Role, atira, né? Que é a estratégia. Como é que faz? Você vem aqui correndo. Aí, o bicho tá atrás de você. Você rola e... E arrebenta, ó. Flare. O pune. Andar. Olhar pros lados, né? Aí, a gente... Vamos testar aqui, ó. Correr. R2. Gastar ali a barrinha. Andar. L1. E o start é o agachar. Tá bom? Eu nunca fiz nenhum gameplay desse jogo porque eu sou terrível. Eu sou muito ruim nesse Tomb Raider. É muito difícil o Tomb Raider V3. É bem complicado. É bem mais difícil que o primeiro. Mas é isso aí. Eu espero que você consiga jogar. Ah. Eu espero que você consiga aí fazer todas as configurações necessárias. E eu vou fazer mais um sobre o Tomb Raider V1. Mostrando uma outra forma. Eu acho do DOS Box tranquilo ali contra o F1, né? Mas vamos mostrar outras jeitos que tem pra você fazer, tá bom? Então você dê um ok se você gostou. Um dislike se não gostou. E nos vemos no próximo vídeo. E nos vemos no próximo vídeo.